Olá, meu nome é Vanessa Vera Hornick, eu sou ex-aluna e agora professora do curso de Enfermagem em Geriatria e Gerontologia da Santa Casa de São Paulo. Durante o curso nós fazemos parte de grupos de extensão e pesquisa, tanto que continuo fazendo parte desses grupos e me tornei professora. Venha fazer parte do nosso curso de Gerontologia e Geriatria. Obrigada.